Como descobrir se ele ou ela te segue de volta dentro do Instagram? Se você começou a seguir alguém e você quer saber se ela te segue de volta ou você começou a seguir qualquer pessoa há muito tempo dentro do Instagram e está com essa dúvida, será que ela me segue de volta? Vou te mostrar uma função secreta aqui dentro do Instagram que poucas pessoas sabem, mas que revela se ela ou ele te segue de volta dentro do Instagram. Ok pessoal, sem mais enrolação, já deixa o gostei, se inscreva no canal e simbora para mais um tutorial. Abra aí o aplicativo do Instagram, vou abrir aqui o meu perfil. Em seguida pessoal, você vai clicar nessa lupinha e vai pesquisar aqui pela pessoa que você está desconfiado que não te segue de volta no Instagram. Vou aqui pesquisar pelo nome dela, olha, Dalostec, meu irmão. Vou clicar, abrir o perfil aqui do meu irmão e aqui é como um exemplo, ok? Você vai abrir o perfil da pessoa, vai tocar nos três pontinhos e vai clicar aqui em ver atividade compartilhada. Clicando aqui, pessoal, você vai ver aqui, olha, Dalostec começou a seguir você em fevereiro de 2023 e eu comecei a seguir ele em janeiro de 2023. Significa que assim ele está me seguindo aqui dentro do Instagram. Quando uma pessoa não te segue de volta, você vai abrir o perfil dela aqui dentro do Instagram, vai tocar nos três pontinhos logo acima e vai clicar em ver atividade compartilhada. Vai aparecer desse jeito, Slan Souza não segue você. Ou seja, é, o fulano de tal não segue você, aí você vai tirar todas as dúvidas se realmente essa pessoa te segue ou não dentro do Instagram. Se ela te seguir, vai aparecer a data que ela começou a te seguir, ok? E é desse jeito que você descobre se ele ou ela te segue no Instagram, ok? Outra maneira de você descobrir é clicando aqui em seguindo aqui. Outra maneira de você descobrir é você abrindo o perfil da pessoa, clicando aqui em seguindo e você vai pesquisar pelo seu nome. Olha aqui, Adriano Limite, e é só você pesquisar pelo seu nome que vai aparecer aí, ok? Tutorial rápido e fácil. Tchau, 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 tchau.